Olá meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Delícia de Receitas. E no vídeo de hoje nós vamos aprender uma receita muito saborosa de um arroz de festa, arroz que não pode faltar na sua reunião de família e amigos. E vamos fazer também um vinagrete de abacaxi e uma farofa muito saborosa com carne texturizada de soja. Fique até o final do vídeo e vamos aprender essa receita. Meus amores, para essa receita de arroz de festa ou arroz ala grega como vocês conhecem, nós vamos utilizar aqui duas xícaras e meia de arroz. Eu vou utilizar passas, aqui eu tenho 100 gramas, azeitonas, essa azeitona aqui está com caroço, mas eu vou retirar os caroços. Pimentão amarelo, pimentão vermelho. Aqui eu tenho a pimenta biquinho, que eu vou utilizar só para decorar o prato. Tenho uma lata de ervilha, uma lata de milho, tenho também presunto, uma xícara de presunto picado, duas cenouras em média, umas 200 gramas de cenoura cozida, picada cozida. Vou utilizar o alho para temperar, cebola e aqui eu tenho cebolinha picada, que também é a gosto. Para o tempero também, eu gosto de usar o chumichurri. Tenho aqui um caldo, que eu vou estar utilizando, você pode estar usando o caldo de legumes, que é o que eu estou usando hoje, e o sal, que nós vamos, uma colher de sopa que vamos utilizar. Vamos acrescentar um pouquinho de óleo, os três fios de óleo. Aqui eu tenho uma colher de sopa, uns três dentes de alho picado. Vou fritar um pouco esse alho e vou acrescentar uma cebola grande. Já está pronta a nossa cebola com alho frito. Eu resolvi que vou colocar um pouquinho de colorau. Aqui eu tenho uma colher de sopa bem rasa. O colorau, ele tem que ser frito. Em todas as receitas que você faz, ele tem que ser frito, para que ele não fique amargando em suas receitas. Agora eu vou acrescentar aqui, duas colheres de sopa de chumichurri. Eu gosto muito desse tempero, ele é muito saboroso. Mexo. Agora sim, eu vou acrescentar o caldo. Esse aqui é de legumes. E acrescento o arroz. Vou acrescentar aqui apenas 100 ml de água. E vou misturar bem esse arroz. Vou acrescentar aqui uma latinha de milho e uma latinha de ervilha. Acrescento a cenoura. Como eu falei, duas cenouras em média. Está cozida. Acrescento aqui o pimentão vermelho. E o pimentão amarelo, que é opcional. A passas. Lembrando que todos os ingredientes da receita, a quantidade vai estar na descrição do vídeo. Aqui eu tenho presunto. Mas você pode usar frango, se você quiser, calabresa, frita, bem fritinha. Pode ser o bacon também. Vou regar um pouco de azeite. Agora nós vamos finalizar colocando a azeitona picada. Já tirei os caroços. E cebolinha, a gosto. Vamos misturar tudo. E está pronto o nosso arroz. Arroz colorido. Arroz de festa. Seja lá como você conhece. Conhece? Deixa aqui nos comentários. Arroz a grega. Na verdade é um arroz enriquecido. Uma delícia esse arroz. Façam para suas festas de Natal, Ano Novo, para reuniões de família. Muito gostoso. E olha como ficou o nosso arroz. Perfeito, maravilhoso, muito saboroso esse arroz. E para a nossa farofa, o ingrediente principal é essa carne de soja texturizada. Tem dela assim clarinha e tem dela escura. Não bota água, não coloca água. Deixa ela assim sequinha. Ela vai dar um sabor na nossa farofa muito gostoso. Parece até que você colocou... Torresmo. Torresmo. Esqueci o nome. Vou acrescentar um pouquinho de óleo. E o alho. Agora que o nosso alho já está frito, eu acrescento a cebola. Cebola bem picadinha. Olha como ficou a nossa cebola. Ela está translúcida. Ela não está totalmente frita. Nesse momento, é o que eu esqueci de falar, mas eu acrescento uma colher de sopa de tchumichurri. E acrescento o nosso caldo em pó. Agora eu acrescento a margarina. Agora eu vou acrescentar aqui a carne de soja texturizada. E vou mexer, porque eu preciso fritar um pouco essa carne de soja na margarina que eu coloquei aqui. Bem, fritei bastante a carne de soja. Agora eu acrescento a farofa. Um fogo bem baixinho. Agora eu finalizo colocando um pouco de cebolinha. Essa farofa é uma delícia. Faça em sua casa. Vamos ao preparo do nosso vinagrete. Vinagrete de abacaxi. O corte do abacaxi tem que ser dessa forma. Somente para retirar como se fosse a tampa. Porque o vinagrete vai ser servido dentro do próprio abacaxi. Vou retirar o miolo aqui do abacaxi. Vamos utilizar ele picadinho no nosso vinagrete. Você tem que cortar de forma que ele saia bem inteiro. O máximo possível. Sem destruir a polpa do abacaxi. E olha como ficou o nosso abacaxi. Aqui ficou uma xícara da polpa do abacaxi picadinha. Eu retirei o miolo. Tenho dois tomates. Uma cebola roxa. Um pouquinho de pimentão amarelo. E azeitona. Todas as quantidades eu vou deixar na descrição. Escrito a quantidade da receita. E vou utilizar azeite. Acrescente o tomate. Cebola roxa. Pimentão amarelo e azeitona. Você pode utilizar também pimentão vermelho. Se você quiser. E aqui eu tenho o abacaxi. Acrescento. Três fios de azeite. Duas pitadinhas de sal. Deixo. E está pronto o nosso vinagrete. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por vocês ficarem comigo até o final do vídeo. Um beijo da Alexandrina. Até a próxima receita. Tchau, tchau.